Embora o Presidente da República tenha garantido que vai aditar uma medida provisória com modificações importantes para retornar o projeto, para aquele projeto original, inicial, que foi para a Câmara, mas o método é que está levando a dicotomia de posições. Porque se o método fosse o adequado e o correto, onde os senadores da República fazem o seu trabalho de revisores da legislação que vem da Câmara, já teríamos nos entendido há muito tempo. O problema é que tem críticas e críticas. Eu quero citar pelo menos um dos pontos que me preocupa muito. Eu fui sindicalista por muito tempo, fui diretor da Central Única dos Salvadoros, judei fundar, passei cinco mandatos na Central Única dos Salvadoros, a CUT, que é uma das centrais sindicais mais atuantes desse país. conhecemos sindicatos e sindicatos. Quando coloca-se a preponderância do negociado sob o legislado, isso é muito bom para aquela meia dúzia de sindicatos fortes, realmente de luta, que tem realmente poder de barganha. Mas para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros que têm sindicatos frágeis, sindicatos com dificuldade de sobrevivência, e com essa situação precária de hoje, onde tem 15 milhões de desempregados, eu temo que, aprovando essa situação da forma que se encontra, nós vamos permitir uma série de negociatas, ou seja, negociações errôneas, contra os trabalhadores, e aí se o negociado prevalece sob o legislado, o trabalhador não terá onde recorrer. Eu tenho procurado conversar com o Jucá, que é o relator atual, com o Ferraço, que era o relator anterior, que essa preocupação nós precisamos dar uma válvula de escape para o trabalhador, ou seja, uma oportunidade para que o trabalhador possa escolher entre o legislado e o negociado, quando aquilo for lesivo ao trabalhador brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto